Música alta e no meio da madrugada. Quem acaba com o sono da vizinhança também quer problema com a polícia. Mas a lei do silêncio vale para todos. Pode dar multa e cadeia. Ele vem com esse som e o cara não para. Eu pedi para esse pessoal desligar o som. Evita de trazer seu caco aqui, cara. Você liga aqui, ó. Tem lei, sim, cara. Em 22 horas o som para. Você liga para quem você quiser. Chama o seu advogado agora. Vai ser aplicada a lei para ele aí agora. Esse cara a gente tem informação aí de fazendo coisas ilícitas aí, certo? E ele vem com esse som já foi avisado ele em data anterior para parar. Isso aí o cara não para, certo? Vai ser aplicada a lei para ele aí agora. Não sei, mas lei para isso não tem. Não, 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 nós não vamos prender o veículo. Chama o advogado, rapaz. E o Ronaldo aqui. E chama o advogado, rapaz. O som ninguém vai prender. Ele não vai prender, rapaz. Se você... Eu li o direito humano. Deixa eu... Você liga para quem você quiser. Não, você não tem lei para isso. Ô cara, não vai prender o veículo. Mas o som não prende. Não vai prender o veículo. Eu não vou prender o veículo. Tem lei sim, cara. Não tem lei. Ô cara, deixa eu... Você chama quem você quiser. Eu vou chamar o advogado aqui. Chama o seu advogado agora. Vai, liga. Toma lá. Liga. Chama o seu advogado agora. Olha, liga. Porque não tem lei. Ele é civil, ele sabe disso que não tem lei. Aprendeu o som. Pode prender o som. Por quê? Você sabe. O senhor sabe. Não, eu pico o quê? Isso não tem. Você tem todo o direito e eu acho que é a sua razão mesmo. Contrata, chama o advogado que você quiser. Não, pode chamar. Mas antes do advogado chegar aqui, você não tira a caminhonete. Vamos. Ô cara, se você fez... Deixa eu falar... Você quer conversar... Não, a caminhonete pode prender, mas o som meu... A caminhonete não tem direito para prender, porque eu estou certinho. Se não tivesse direito a gente... O senhor está entendendo. É, com o menino. Deixa nós ajudar você, cara. Ajuda nós, cara. Tira, sai daqui. Vamos lá para fora para não... Vamos lá conversar de boa. Vamos lá. Vamos, vamos aí. Tá? Hoje, graças a Deus, a gente está com um efetivo bom, mas você vê que é bastante gente. Mesmo assim, a gente conseguiu dar conta do recado, foi abordado todo mundo, praticamente sem problemas, né? A gente está tendo um pequeno problema com esse cara da caminhonete e a gente vai ver o que vai ser feito em relação às providências administrativas. E agora a gente vai voltar no primeiro lugar aí que a gente fez aquela abordagem e pedir para o pessoal tentar desligar esse som aí, né? Porque já passou das 22 horas e o pessoal aí está... Olha só a concentração de gente. Nunca ficaram até depois das 22 horas aqui. Nunca. Você viu? A gente vai tentar pedir para esse pessoal desligar o som ou se não a gente vai guinchar isso aí. Geralmente isso aqui não acontece. Após as... Deu 22 horas, o som para. Eu não sei, hoje foi um caso à parte. O pessoal permaneceu após as 22 horas e a gente teve uma solicitação aí de perturbação do sossego, certo? Então o que acontece? A gente está verificando se realmente vai ter a perturbação do sossego. É um golfe prata, provavelmente ele está ali, já está vendo ele ali, Silvio? Sim. Está vendo esse golfe prata? A gente vai esperar sair da muvuca, a gente vai abordar ele ali na frente e vai tomar as providências que tem que ser tomada. Não sei se tem ideia, dá uma olhada para você, o perigo que é isso aqui, a garrafa para todo lado. Isso aqui é uma ferramenta, pode matar alguém aí. Se sair uma briga, sair alguma coisa. Eu vou pedir para vocês, por favor, evita de trazer seu carro aqui, entendeu? A gente vai estar fiscalizando direto, numa dessas, uma hora você pode ser vítima. Não tem culpa, a garrafa é levante. Espero que eu possa contar com vocês aí. Pode deixar. A solução nossa aí, a gente está tomando a parte administrativa, aí a gente vai recolher o som do veículo, certo? A gente tem uma vítima aí de perturbação aí do sossego. Graças a Deus a gente conseguiu achar essa vítima. Então, tendo a vítima, a gente pode tomar essas providências. Ela forneceu os dados, a gente vai apresentar juntamente com esses dados na delegacia de Pinhal, vai apresentar esses dois veículos e vai ser tomado as providências, esse pessoal com certeza vai parar na frente do juiz, do promotor, ele vai ter que se explicar o que que saiu de Andradas e veio ligar o som dele aqui na frente da casa dos outros, da casa de família.